JTV, oferecimento CVC sempre com você e Colégio Conquista, ensino de qualidade. Depois de um raro período de 24 horas sem morte por Covid, a doença volta a fazer estrago e causar mais 3 mortes. Com isso, já são 552 em Indaiatuba desde o início da pandemia, como já são 21.435 casos confirmados. E são 97% de curados e de casos ativos, mas leves. Até em função das mortes que aconteceram, no momento a cidade não está mais com lotação máxima nas UTIs Covid, mas só no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, que, aliás, está bem próximo disso, 96%. No Hospital Santo Inês e nos leitos contratados pela Prefeitura de Indaiatuba, em hospitais da região, os 100% persistem. Situação muito mais do que preocupante, ainda mais com as enfermarias também praticamente lotadas. O placar da vacina aponta que 54.430 pessoas já receberam pelo menos uma dose da imunização contra o coronavírus, o que dá 21,26% da população. Considerando só quem já recebeu as duas doses, são 27.965, o que corresponde a 10,92% dos indaiatubanos. E atenção, o cadastro na plataforma Minha Vacina já está aberto para quem tem 45 anos ou mais. Então, já dá para entrar lá no site da Prefeitura, clicar no Minha Vacina e fazer o cadastro para receber a dose. Mas o agendamento ainda pode demorar, porque, por exemplo, quem tem entre 45 e 49 anos só vai ser vacinado a partir de 17 de agosto. Por aqui tem o anúncio da volta às aulas presenciais na rede municipal. Tem morte no trânsito, doação de sangue, tem música, futebol e mais. O JTV já começou. Em uma triste rotina, em pleno maio amarelo, de campanha de educação no trânsito, Indaiatuba registrou mais um acidente com morte. Mais informações com o Rubinho. Caio, o acidente aconteceu aqui na rodovia José Bodrinho, que liga Indaiatuba, a cidade de Tupeva. Segundo informações, a Mauri Pacheco dos Santos, que estava com essa bike, acabou tendo uma chamada queda acidental. As marcas de sangue estão na pista. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente acabou falecendo no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ele que passa a ser a décima vítima fatal por acidente de trânsito. O caso registrado como queda acidental. Porém, próximo ao local existem arbustos, ciprestes, eu não sei se é ciprestes, se é pinheiro, enfim, quebrados. A polícia vai fazer todo o levantamento, inclusive aguarda o laudo da necrópsia para se saber exatamente o que aconteceu. Você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho dentro do programa do Rubinho. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, rodovia José Bodrinho, para o JTV. O prefeito Nilson Gaspar comandou uma entrevista coletiva online ao lado do secretário da Educação, Heleno Luiz Júnior, para anunciar que as aulas presenciais na rede municipal de ensino vão ser retomadas no dia 7 de junho. Mas é bom avisar os pais que ainda estão inseguros com a situação da pandemia, que a presença não é obrigatória. Nós selecionamos alguns trechos dessa transmissão para você entender melhor como vai funcionar essa retomada. O desafio maior da nossa equipe da educação, comandada hoje pelo professor Heleno, é a gente fazer dois anos em praticamente seis meses. Então, não vai ser fácil, mas nós precisamos encarar e fazer a coisa acontecer. E nada mais justo do que a colaboração e a participação, não só da nossa equipe da educação, mas também das famílias. Nesse período, nós fizemos lá a ajuda também dos kits de alimentação, por conta das crianças que não foram até a escola. Mas agora, voltando às aulas presencial, vamos voltar a servir a merenda para a criançada. E à medida que vai vacinando, que vai melhorando, que vai avançando, as aulas presenciais vão se tornando mais frequentes. Nós tivemos a opção de flexibilizar junto com a nossa equipe de gestores, pensando em cada unidade, pensando em cada região, uma forma de que as crianças pudessem ser atendidas para o retorno. As aulas, elas vão iniciar com aprovação já da equipe da saúde. O pessoal já verificou todo o protocolo que nós adotamos e são favoráveis para que a gente retorne. De acordo com o Plano São Paulo, nesse momento, são 35% o permitido para que as aulas ocorram dentro das salas de aula. O maternal consegue atender 100% da sua capacidade. Então, o maternal 2 retorna no período da manhã, o maternal 1 volta no período da tarde, já com 100% de atendimento. Porém, os pais também optaram nesse modelo, verificar se já mandariam suas crianças para a escola de forma presencial ou não. O retorno dia 7 do 6, né? O retorno dia 7 para todos. Dentro disso, no ensino fundamental e na pré-escola, também organizamos essa data com a mesma capacidade de 35% das salas. E os pais fizeram também, acompanharam a organização para decidirem se voltariam de forma presencial ou não. Porém, nós colocamos que os grupos especiais permaneceriam de forma online. E dentro dessa organização do modelo online, o pré 1 e o pré 2 terão a duração de uma hora e meia as suas aulas. E o fundamental no modelo online, duas horas. Nas creches municipais, para o maternal 1 e 2, de segunda a sexta, e depois ali os períodos, como já descrevi no slide anterior. E o fundamental é a pré-escola na opção, porém flexível de acordo com a sua região, segunda, quarta e sexta presencial e terça e quinta no modelo online. Os horários de funcionamento na pré-escola, nós temos lá, período da manhã das 8h ao meio-dia e no período da tarde, das 13h às 17h. O ensino fundamental retorna um pouquinho mais cedo, das 7h às 11h da manhã e às 13h às 17h no período da tarde. Também voltamos com as atividades do EJA. Uma das bandas mais conhecidas do rock de Indaiatuba, o Rock em Roça, está participando de um concurso nacional. Eles estão concorrendo com um show online que vai ser transmitido neste fim de semana. Hoje eu estou aqui no rancho do pessoal da banda Rock em Roça. Eu fui convidada especialmente para vir aqui, que é o lugar onde eles geralmente ensaiam. E é um sítio bem agradável e como vocês estão vendo, tem um rancho aqui atrás onde eles estão esperando a gente. Já estão, ó, começando a ensaiar. Vamos lá para ver o que eles estão aprontando. Olha a chuva no telhado, olha a chuva no telhado. O estilo inconfundível da banda que mistura rock e a chamada música da roça com instrumentos acústicos se integra com o cenário da fazenda onde eles ensaiam. Com a pandemia, os integrantes do Rock em Roça passaram a se encontrar nesse lugar mais afastado para tocar e não se deixar desanimar totalmente com a situação. Falando aqui desse espaço do rancho, esses elementos que estão aqui não foram colocados propositalmente, mas acabam combinando com o estilo da banda. Dá para ver aqui essa questão de roça e desses elementos aqui, que tem uma sintonia muito grande e acaba fazendo parte dos ensaios, então, e das composições e músicas do Rock em Roça. Esse sítio aqui sempre foi um palco de muitos eventos e bem o começo da banda também, né? Eu acredito que foram um dos primeiros shows, assim, de encontrar, de fazer uma roda aqui e estar nossos amigos aqui, mais de 10, 15 anos atrás e virar noite aqui tocando e se divertindo com os amigos. Realmente não está sendo fácil para qualquer artista trabalhar afastado do público e dos eventos. Isso afetou a banda, mas eles não deixaram de produzir. E, aliás, tiveram tempo para realizar um sonho antigo e, além de escrever, divulgar músicas autorais. Para a gente que trabalha com música, com eventos, foi... como que eu posso dizer? Foi complicado. Por mais que a gente se vire fazendo lives, fazendo outras coisas em casa, não é a mesma coisa de você estar tocando com o público, né? Então, é uma coisa que atrapalhou muito a gente. A gente tentou se virar, mas a pandemia trabalhou bastante. A gente está se encontrando mais, aproveitando a pandemia, como a gente não está tocando em bares, né? Em restaurantes e eventos, a gente está aproveitando para fazer esses ensaios. Às vezes a gente faz uma live ou outra, mas a gente tem esses encontros. Agora está tendo encontros mais constantes, vamos dizer assim. Toda banda, para se destacar no meio musical, eu digo assim, não sou contra, né? Quem trabalha com cover, que faz... representa algum artista. Mas eu acho legal quando você tem um estilo seu, né? Você transforma, você cria uma música. Então, a gente já vinha com esse pensamento. O Cassião já tinha música própria, o Now também. Então, assim, a gente foi vendo que as pessoas começaram a pedir. A gente vê o nosso estilo musical nas nossas músicas. Além de participar de algumas lives beneficentes, a banda também se inscreveu em um concurso nacional e passou para as finais. A final do concurso Live Show Bandas de Garagem será no dia 28 de maio pelo YouTube e Instagram, às 8 da noite. O público vai avaliar os finalistas e a votação acontece na hora dos shows ao vivo. Com isso, nós vamos para o intervalo, mas tem bastante assunto ainda no JTV. Vem com a gente! Sábado agora é dia de doação de sangue, naquela parceria da FIEC com o Hemocentro da Unicamp. Quem traz mais informações é a Rafaela. E como todo último final de semana de cada mês, acontece a campanha de doação de sangue, né? Que é uma campanha juntamente com o Hemocentro da Unicamp e a FIEC aqui da nossa cidade de Indaiatuba. E para quem quiser se cadastrar, basta entrar aqui no site, aqui abaixo, que está aparecendo para vocês. Escolher um horário para evitar aglomerações. Então, a FIEC está fazendo isso para não ter bastante gente no mesmo local. Então, você escolhe o melhor horário para você e compareça na FIEC, na unidade do Jardim Regina. Pessoas entre 16 e 69 anos poderão doar, porém, pessoas de 16 a 18 anos, os pais ou responsáveis, têm que estar cientes dessa doação. Essas são as informações que eu tenho. Rafaela Vitiello para o JTV. Um lembrete importante, quem foi vacinado contra o coronavírus com a dose da Coronavac, precisa esperar pelo menos 48 horas antes de doar sangue. No caso da Oxford-AstraZeneca, o prazo é maior ainda, sete dias. O Hemocentro pede que quem tem mais de 60 anos evite comparecer por causa da limitação imposta pelo distanciamento social. Dizem os meteorologistas que a sexta-feira vai ser um dia com sol, mas também com muitas nuvens no céu. É possível até que chova em forma de pancadas leves, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Mas esse tempinho fechado, se vier, não vai vir acompanhado de queda nas temperaturas. A mínima fica em 15 e a máxima já bate nos 29 graus. A umidade relativa do ar mínima é de 30%, com tendência de média mais alta que isso. Nesta sexta, o Primavera começa a definir seu destino nas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. O time recebe o Barretos pelo jogo de ida dessa fase da competição. No confronto entre as duas equipes na primeira fase, deu fantasma. E fora de casa. Isso, aliás, é uma peculiaridade dessa campanha do Primavera. Resultados melhores contra quem está lá em cima do que contra quem estava lá embaixo. Quando enfrentou o Barretos no dia 14 de março, na terceira rodada da Série A3, o Primavera estava em um momento complicado. Havia perdido na estreia em casa para o comercial, 2x0. E depois empatou fora com o Batatais, 0x0. Mas o que se viu lá em Barretos foi uma grande atuação do Fantasma, que acabou vencendo o jogo por 3x1. E emendou esse ótimo resultado com outros dois também espetaculares. 2x0 para cima do Linense e 1x0 contra o líder Noroeste. Só que o que chamava a atenção nessa campanha do Primavera era que os resultados ruins foram contra times que estavam mal no campeonato. E os bons eram contra times que estavam bem. As estatísticas não me deixam mentir. Contra os times que não se classificaram e os que foram rebaixados, foram oito jogos com só uma vitória, além de quatro empates e três derrotas. Só quatro gols marcados e o dobro de gols sofridos. E um pobre aproveitamento de 29% dos pontos disputados. Campanha para ficar em décimo terceiro lugar. Mas olha agora o resumo dos duelos contra os sete times que se classificaram para as quartas de final. Foram cinco vitórias do Primavera, um empate e só uma derrota. Treze gols marcados e seis sofridos. Um aproveitamento de 76% dos pontos. Se tivesse tido esse aproveitamento todo na primeira fase inteira, teria ficado em primeiro disparado. O que acontece com esse time? A explicação para isso é o nível técnico da competição. Isso mostra que o time que estava lá embaixo, se você vê hoje, até os próprios times que tiveram a queda para a Bezinha, os dois times que caíram, foram times que tiraram pontos nossos. E tiraram pontos de outros times classificados também. Então mostra o nível técnico da competição, que a gente falava desde o início, uma competição bem nivelada, e seriam os detalhes que ia definir a classificação. Acho que a explicação é essa. Bom, então o Primavera já venceu bem o Barretos lá na terceira rodada. Será que isso quer dizer que a história vai se repetir? As duas equipes mudaram a média de 40% da base, do time titular. Uma média de 4, 5 jogadores. As duas equipes, inclusive a nossa também, naquele jogo. Se a gente pegar a escalação daquele jogo e ver a próxima escalação, vocês vão perceber que tem 4, 5 mudanças, assim como eles também foram mudando ao longo da competição. Uma equipe que evoluiu muito na competição naquele momento, eles tiveram a troca do treinador justamente naquele jogo, após aquele jogo. E a equipe, ele encaixou bem, né? Uma equipe que marca muito bem e tem uma finalização muito boa. Então a gente tem que ter todo o respeito, todos os cuidados. Aquele jogo, sim, nós ganhamos lá, mas é um outro momento, é uma outra situação e a gente tem que saber enfrentar esse novo Barretos. E a gente vai descobrir se o Primavera sabe enfrentar esse novo Barretos nesta sexta, às 3 horas da tarde, com o jogo em Indaiatuba. A partida de volta vai ser na segunda-feira, lá em Barretos, às 8 horas da noite. Gol em casa e fora valem a mesma coisa. Mas se no final dos 180 minutos os dois times tiveram feito o mesmo número de gols, o Primavera está eliminado, porque teve campanha pior que a do adversário. É isso aí. Agora é mata-mata. E é falando do Primavera que o JTV se despede nesta edição. Você fica agora com o programa em cartaz. Eu já volto. Então, até já. JTV, oferecimento CVC sempre com você. E Colégio Conquista, ensino de qualidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.